E aí galera do canal, beleza? Aqui mais um vídeo aí pra vocês sobre a nova liga aí que tá chegando, né? Dessa vez sobre as gemas, beleza? Estão vindo aí. Primeiramente sobre as novas, né? As novas gemas. Finalmente galera, vamos... não vamos precisar, assim, em teoria, né? Por enquanto. De um azena fichante aí, ou de alguma coisa pra ficar marcando os inimigos automaticamente pra nós. A gente vai ter uma gema de suporte pra isso, porém ela vai reduzir o efeito das marcas, né? Mas acredito que isso vai ser muito bom. De você ter um mark on hit suporte, essa mark on hit suporte aqui vai ser muito útil, beleza? Pra marcações, curses, essas coisas, né? Então essa aqui eu acredito que vai ser muito útil. Essa marca é um hit aqui. Essas duas aqui, né? Elas são... Elas são pra auras, né? Elas são pra auras e a gente vai ter que ver como é que elas vão funcionar. Por exemplo, essa aqui faz a sua aura não ter reserva, né? Aumenta um pouquinho ali o efeito dela. A conta como skill blessing. Só que você só pode usar uma skill blessing, né? Ou seja, você não pode ficar tregando isso aqui com um monte e ficar fazendo a sequência infinita de auras, né? Eles prestaram atenção nisso aí que o pessoal ia querer abusar, né? Porém, ainda é algo bem... Como é que eu vou dizer? Uma coisa que me parece bem abusável, assim, né? Então vamos ver como é que a galera vai fazer aí com essas coisas. Isso aqui me parece ser bastante útil. Principalmente, por exemplo, até na minha build mesmo do S-Shot, né? Que eu tinha muitas auras. Isso aqui ajudaria bastante, né? Você ter... Poder pôr uma aurinha a mais, tipo, um skitterbots, alguma coisa assim. Beleza? Então, são novas gemas excelentes. Beleza? E, vamos lá. A Val Burning Arrow, né? Nerfaram o attack speed. Aumentaram muito o dano. Beleza? E aumentaram de novo o dano. Vamos ver se... Vamos ver se vinga, né? Porque Burning Arrow é uma coisa que a galera não usa, né? Não usa tanto. Eu dá pra tentar. Depois eu vou tentar fazer uma buildzinha de Burning Arrow. Só que com o attack speed reduzido, eu não sei se vai compensar. Mas com esse... É, esse attack damage aqui é muito a mais, né? Então, talvez compense. Flame Blast. Flame Blast... É, a Flame Blast aumentou bastante o dano, né? Faz só dano, basicamente. Absolution. Aumentou bastante o dano físico. Bastante mesmo. O cleave. Vamos ver aqui se tem uma mudança boa no cleave. Aumentaram um pouquinho do dano, um pouco do dano. E aumentaram o raio. Aumentar o raio do cleave, às vezes, é bom. Porém, não creio que isso aqui vai fazer ela ficar excelente, né? Porque é uma skill bem... Bem de nicho, assim, né? Exsanguinate. Exsanguinate é importante. Exsanguinate a galera gosta, né? Teve um aumento de dano. Exsanguinate. Muito. Ó. As builds de Exsanguinate aí vão gostar, hein? Que escol... Uai. 1121... Antes era... 1121.1... Tá bom. Beleza. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Vamo lá. Ah, isso aqui converte 100%. Glacial Hammer. Glacial Hammer... Né? Não é tão bom assim. Ground Lama aumentou o raio. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito interessante. Principalmente pra starter Pra leveling Você ter 4 de raio a mais Na grau de slam é uma coisa muito OP 39% de chance da heavy strike Da double damage Também é interessante Esse flame totem É de leveling, a galera usa ele muito Pra leveling Aumentou um pouquinho do dano Dele, nada demais e já era bom Então creio que vai continuar bom RIP é uma skill muito maneira Aumentaram ele Essa RIP galera Eu vou tentar fazer uma build com ela Nessa liga, ela não vai ser mistarter Mas eu vou tentar fazer uma build com ela Porque eu gosto muito dela Vou achar muito maneira a skill Beleza Shockwave totem Aumentaram Adicionaram coisa aqui Barca do Arlord New Curse Hames garantiu Life Leach When hit by attacks Aumentaram o Life Leach e o Mana Leach Tiraram Duration Porque quando tem duration Quer dizer que você pode aumentar Que você tem uma duração que vai aumentando Mas que no caso agora tem uma base Blade Blast Só aumentar o dano Normal Blade Straper Essa aqui Problema Ó Moburn Arrow Vamos ver A custa 12 de mana agora O attack speed Igual a gente viu na outra Diminuiu né O attack damage aumentou Eu não sei galera Se isso aqui vai ser muito bom Porque Aumentaram o custo de mana Da skill Diminuíram o attack speed Né Aumentaram o dano O que foi bom foi que aumentou o dano Só que diminuíram Nerfaram o resto Então Pra uma skill que já não era muito usada Não sei se compensa né Dá pra tentar fazer uma build com ela também Com aquela Elemental Focus né Se fazer uma build de explosão Mas não sei se compensa Facas etéreas né Deram um buffzinho aí Ó Ah um buff de projéteis Isso aqui é legal Depois dá pra testar ela também Explosive Arrow Interessante Dá 5% mais damage With hits Ah esse aqui foi removido Ah More hits Per exposed barrel Target More damage With hits And Aument Ah tá Colocaram o Aument Aqui junto Não gostei muito Explosive Concussion Essa aqui a galera gosta bastante Ela é bem forte né Vamos ver Ah Adicionou Fire Damage Adicionou Cold Damage Adicionou Lightning Damage E Damage Over Time Multiplier Pra Ignite Né Quando Tá no Ruby Flask Muito bom Parece que vai ficar Uma build interessante Galera Vamos ver Explosive Trap Fire Trap É que Trap Eu não gosto muito Galera Então eu tô pulando Tá Mas Basicamente foram Buffs de De dano Né Que deram nela A única Trap Que eu gosto É essa aqui Né A Strap Que aumentaram Bastante O dano Né Não sei porquê Mas tudo bem Galvanic Arrow Que a gente sabe Que é aquela Que né Arrebenta os bichos Nas builds De Lightning Arrow Vamos ver Increasing Reductions To Arrow Speeds Also applied To Deskills Area of Effect Deskills Reduções Projetar Speed Entendi Ou seja Os aumentos E as reduções De De Projet De Velocidade de Projétil Agora são aplicados A A área de efeito Né Ou seja Se você tiver E você pegar A velocidade De projétil É bem fácil Então Parece que parece Ser um buff Não sei Se bem que Arrow Speed Também Né Você 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 Builda isso Né Então Não sei Não sei se for Um buff Não Porque projetar Speed Geralmente Você não pega Né Geralmente Você corre Disso Você teria que Fazer uma build Voltada Para projetar Speed Não sei se Vale muito a pena Se eu tive Link Eu vou pular Galera Porque Né Posture Mark Beleza Só Colocar na duração Base As apps Mark Nenhuma coisa Tornado E marca De E duração De marca Galera Tipo Problema A ideia É você ficar Usando ela Toda hora Então Tornado Problema Só Aumentado Dano físico Tá Mas Não tá sendo Uma Uma agenda Muito usada Né Ah Isso que é interessante Toxic Rain A starter Que todo mundo Faz Que eu Sempre faço Ah Rapaz Nerf Faro demais A Toxic Rain Desculpa Galera Perdão Nerf Faro demais A Toxic Rain Ó É galera Agora a gente vai ter que ver Se isso aqui vai compensar Hein Vamos ver Onde a gente tá Ainda falta muito ainda Vamos lá Volatil dead Aumento de dano Né Aumento de dano Tranquilo Armageddon brand Removed Ah Colocaram agora ela A cada 1.5 Não é só mais um segundo Então deram um nerf Nela aí Beleza A marca do assassino Né A mesma coisa Das outras marcas Talvez pra combar Com a gema de suporte Né Eles deram uma Uma equilibrada Aí nas marcas Mas não creio que vai Mudar muito Não Code Snap Hum Ah Blight Blight Bicycle Dary Duration Ah Aumentar a duração base Da Uhum Esse aqui é bom Aumentar a duração base É bom Da Da Blight Vamos ver A Creeping Frost Creeping Frost Aumentou o dano Aumentou o dano E aumentou 0.1 No Cold Damage Beleza O Dark Pack Hum More Damage If Heats Aument If Use In Your Life Esse aqui Dá bastante Dá a mais Né De Charge Less Damage Hum Hum Bom Esse aqui Tá Menos Dane de Aument Né Porém Tá dando Muito mais dano De elemento Né Muito mais dano On Hit Assim Aí ele Ah Divine Irie Vamos ver como é que tá Divine Irie Foi um buff Né Essence Dry A buildzinha Galera Gosta Também Ela Ela foi bem Buffada Foi bem Buffada Mesmo Então Às vezes Compensa Você fazer uma Buildzinha Com ela O problema É que agora Quarto Ascurei Nerfado Tem que ver Qual Star Tem que eu Faço Vou ver Se eu Faço Uma Dead Eye Uma Dead Eye Ice Shot Ou Lightning Arrow Uma coisinha Frentizar Ela É uma Boa Skill A Fireball Né Fireball Problema Nossa Buffar de mal Dano Dela Oh bobo Firestorm Buffar o dano Também Frame Dash Frame Dash Buffar demais O dano Do Frame Dash Mas O negócio Do Frame Dash É realmente O O Dash Né Vamos ver O que tem De bom Mais Aqui Galera Faço Bomb Nada De É só Dano Né O negócio Da Faço Bomb Não é o dano Né É a tirada Resistência Glacial Cascade Glacial Cascade Aumentou Dano Também Faço Bolt Dano Também A maioria Dos buffs Daqui Estão Estão Sendo Dano Galera Vamos ver A Snova A Snova Galera Usa Bastante Né Principalmente Para build De COC De Cation Critical Hum Ó Esse aqui Aumentou Bastante O dano Galera Principalmente Esse aqui Ó Deco Damage Against Child Animes Esse aqui É muito É muito Dar a mais Aqui ó O efetiveness Deco Damage Nela Foi pra 190% Então Parece Bastante Forte Ices Icespear Icespear Bufada Nossa O negócio Ele já Ele já Estava Forte Na Nega Passada Pra Que Buffar Bom Galera Que Fez Build Ice Spear Aí Parece Que Vai Continuar Bom Incinerate Doeira Doeira Nossa Adminuiu Muito O dano Da Skill Que Ela Suporta Beleza Aí Esse aqui É a mudança Que eu já Tinha comentado Que É As Gemas Suporte De ADD Damage Code Qualquer Coisa Todas Elas Foram Nerfadas Então A gente Vai ver Bastante Isso Aqui A Code Por Exemplo Foi De 169 A 254 Pra 152 A 228 Isso É Muita Coisa Galera Tá Na Gameplay Infelizmente Né A Cachion Critical Vamos Ver Sport Skill De 29% More Spell Damage Isso Foi Removido Sport Skill De 10% Less Spell Nossa Galera Nerfado Demais A Cachion Critical Por Isso Que Buffaram A Ice Spell Em C Que Estavam Tranquilos Que A Cachion Critical Estava Bem Nerfada Isso Aqui É Muito Suave Beleza Vamos Lá Crusted Traps Nerfaram De Novo Nerfaram De Novo De Trap Caramba Nerfaram A Trap Suporte Trap A De De Damage Todas Vou Parar O Video Por Aqui E Depois Eu Vou Ler Essas Ah Não Falta Pouco Eu to vou acabar elas Vamos lá Suporte de triggers que o spell deu 30% menos dano Nossa É galera, parece que as gemas de suporte estão dando bem menos dano 40% less damage Nerfaram todas as gemas de suporte galera Basicamente, dessas que dão Que ult davam multiple Ou uma coisa seguinte Exceto aquelas de projectiles Pelo visto, elas se safaram Mas de trap Cadê? As de mine As de damage A cast on critical foi muito nerfada É esse nerf na cast on critical Que eu quero ver o que a galera vai fazer de build Porque nossa senhora Você perder 29% more spell damage E ainda tomar 10% menos spell damage É muita coisa Vamos lá E as awaken E as awaken A awaken A de decode damage Foi de 227 a 341 Para 188 a 282 Um nerf extremo Na awaken A de decode damage E a awaken Cast on critical Igual a normal Foi de 32% Mais spell damage Para 7% Para 7% menos spell damage Nossa, não deixa nem even Esse aqui é zoado A dd É caos né Essa aqui todas a gente já sabia que essa mesma coisa E essa aqui estão seguindo O ritmo das outras Normais dela né A cast white hazard Você né Vai ter menos dano agora quando você Na skill que você triga né E essa unleash Você vai ter menos dano também Então galera São Mudanças assim Eles buffaram O dano das skills Padrão né O dano bruto Mas algumas gemas de suporte E as foram nerfadas Então tem que fazer esse balanço aí Para ver Não tem ass shot não? Não tem ass shot Hum Hum Não tem caos aqui também Talvez da para fazer um caos aqui Um caos aqui Mas vamos ver Provavelmente galera Para essa liga A minha starter vai ser Ou a dedai Ice shot Tá? Por gosto galera Beleza? Ou Uma caos aqui arrow É Rider né Beleza? Com certeza fica entre isso aí Porque é o que eu estou mais acostumado galera Quando você for fazer uma starter Eu recomendo que você faça Que você está mais acostumado Beleza? Para você fazer aquela progressão rápida Tranquila Aí depois você parte para outras builds Que você esteja curioso em fazer Entendeu? Mas no mais é isso O que eu gostei muito Dessas gemas Foi essa aqui A mark on hit Essa gema aqui vai ser muito boa Beleza? Ah No mais Foram mudanças Que eu achei bacanas até Ah Porém Esses nerfs Extremos aqui Principalmente na Na cation critical Principalmente na cation critical Eu achei Necessário até Porque Aquela cation critical De ice nova e de ice spear Estavam realmente com muito dano Mas eu não sei se Não sei se necessário Acho que foi demais Entendeu? Podia ter nerfado por exemplo uns 20% aqui De more spell damage Ou uns 15 sei lá Mas você perder spell damage ao invés de ganhar muito É um nerf É um nerf Extremo E esse nerf aqui no Nos add Eu não gostei muito não Mas é isso O meu A minha visão sobre as gemas são essas É essa galera E deixem nos comentários o que vocês acharam Qual vai ser a starter de vocês para essa liga Beleza? Beleza? Eu vou estar soltando mais vídeos Essa semana Que eu vou ter mais tempo Beleza? E Vou trazendo aí mais novidades para vocês Tranquilo galera? Bom por favor Não se esqueçam de se inscrever aí no canal Para você ir acompanhando os vídeos Para você ir se interando aí na comunidade Pessoal nos comentários É muita gente boa Pode trocar ideia aí também E deixa o like no vídeo Beleza? Para me ajudar E compartilha com os amigos também Tranquilo? Valeu galera Tamo junto